Até agora, o fogo consumiu 2 mil hectares de terras que pertencem a cinco propriedades particulares na zona rural de Santa Tereza de Goiás, cidade a 370 quilômetros da capital. Olha a situação, o que é um incêndio criminoso. De todo jeito, a gente mexe para apagar. Não conseguimos apagar. O bombeiro veio, ajudou, deu uma força, mas o fogo continuou. Em outro vídeo, um morador demonstra preocupação com o fogo que pode atingir a casa em que vive. A realidade da seca favorece que o fogo se alastre com maior facilidade e intensidade. Aquela parte ali, ela mata, reserva. A gente tenta, de todas as formas, não colocar fogo, mas tem o irresponsável que coloca fogo. Está queimando aquela parte lá todinha e lá em cima também está vindo fogo. Dados do Corpo de Bombeiros mostram que de julho até agora foram atendidas 1.050 ocorrências de incêndio em áreas particulares, públicas ou protegidas. No ano passado, no mesmo período, foram registradas 1.296 ocorrências. Um número que pode ser ainda maior em 2023, já que nós estamos ainda na segunda semana de setembro. Em Santa Tereza de Goiás, os moradores denunciaram o incêndio, já que existe a suspeita de ser criminoso. O vizinho colocou na divisa até próximo à BR, colocando fogo. Queimou até uma caixa de abelha minha. Enquanto isso, a vegetação é queimada. Até árvores típicas do cerrado foram consumidas pelo fogo. Olha esse pé de mangaba. Estava cheio de mangaba e flor. Olha como ficou. Todo cozido do fogo. Olha a situação da vegetação. Olha como ficou. Olha o pé de piqui como ficou. Queimou tudo. Cheio de piqui, olha. Queimou tudo. Olha aí. Olha lá o fogão ao redor da casa. Terrível, terrível, terrível. Além disso, a saúde é prejudicada com a fumaça. O fogo tá ali em cima, só fumaça aqui. Tá uma parte de fumaça. Tá ruim da gente respirar. O trabalho de combate às chamas continua.